Aqui no Brasil, a noite foi violenta num bairro da Zona Norte de São Paulo. Quatro pessoas foram mortas durante uma confraternização num bar. Dá pra entender? Essa é a sétima chacina do ano na capital e grande São Paulo. As marcas da violência estão pelo chão e no portão de ferro. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite neste bairro da Zona Norte de São Paulo. Testemunhas disseram que o bar e a calçada estavam lotados. Havia um churrasco naquela hora. Foi quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta, desceram e começaram a disparar em direção ao bar. Foram muitos tiros. Um deles atingiu uma mulher que estava sentada no portão de casa, com um bebê de oito meses no colo. Era Juliana Lopes que está internada em estado grave. Um outro homem também ficou ferido. Os quatro rapazes que morreram se conheciam. Vitor Henrique Maurizo, de 23 anos. Lindival Souza do Vale, de 29 anos. Vitor da Silva de Mendonça, de 22 anos. Edivaldo dos Santos, de 51 anos. Moradores estão com medo. Esta testemunha, que não quer ser identificada, disse que o motivo do crime pode ter sido um acerto de contas. Pode ser rixa entre eles mesmos. A população fica com medo aqui? Fica. Fica com medo porque aqui nunca aconteceu isso. A polícia está atrás de pistas que levem aos criminosos. O que é isso? O que é isso? Obrigado.